Gente, hoje eu tô aqui no Roblox pra mais um vídeo de fazendo skin, mas hoje vai ser diferente porque temos um desafio. Isso mesmo. Hoje o meu desafio vai ser fazer uma skin com todas as coisas que eu gosto. Exatamente, eu separei aqui uma lista de coisas que eu gosto, inclusive já comentem aí o que vocês gostam. E eu vou ter que fazer uma skin que tenha tudo isso que eu gosto, gente. Então, vamos começar. Eu quero começar, deixa eu ver, eu queria começar já com o cabelo, gente. Aqui, ó, cabelo. Então, pro cabelo eu separei que eu gosto da cor rosa e de Maria Chiquinha. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa, achar um item que seja desse jeito, sabe, gente? Eu gosto de um rosa mais escuro. Ai, eu não sei, gente. Mas eu acho muito fofinha a skin, assim, com Maria Chiquinha. Sério, essa vibe eu acho muito bonitinha. Inclusive, a skin eu vou puxar mais pro fofo. Porque tem que ser uma skin, assim, com coisas que eu goste mesmo. E já já vocês vão entender porque do rosa... Gente, quero ver lá o choque, que é a indecisão da pessoa. Eu não quero um tão fraquinho, eu quero, tipo, um bem rosa forte. Rosa, choque. Eu também gosto do rosa fraquinho, mas hoje eu quero fazer com coisa mais pá, sabe? Assim, na cabeça, pelo menos. Eu acho que eu vou ter que voltar pra cima aqui, pra baixo. Já tá parecendo muito rosinha, sabe? Eu queria, tipo, uma coisa bem pá, assim. Vocês estão entendendo? Uma coisa bem pá. Que você olha e pensa... Nossa, que cabelo rosa, entendeu? Isso é difícil, hein, gente? Nossa. Esse aqui eu achei bonitinho. Eu queria que fosse nessa cor mais uma Maria Chiquinha, sabe, gente? Mas eu não tô achando alguma coisa, assim, do jeito que eu estou querendo. Peraí, vamos descer tudo aqui pra ver se eu acho, gente. Eu já tô entrando, assim, numa vibe mais Barbie, né? Se eu não achar o rosa forte, vai ser o rosa fraco mesmo, gente. Tem que ser o que eu gostar aqui. Olha esse aqui, que bonitinho. Deixa eu experimentar. Ah, esse aqui ficou bonito. Parece meu cabelo, numa época. Tem esse aqui, mas ele é... Ele tem um chifre. Não. Ai, esse aqui também é bonitinho. Pera, deixa eu tirar esse aqui. Ó, gente, esse aqui eu achei bonitinho, mas eu não gostei da franja dele. A franja atrapalhou. Ai, que lindo esse. Mas não é de chiquinha, gente? Maria Chiquinha. Mas eu gostei tanto desse. Gente, eu tô quase ficando com esse aqui, se bem que ele tampa bastante a skin. E daí vai ficar muita informação, eu acho. Gente, peraí. Ok, gente, eu acho que eu achei um que eu gostei. Essa franja aqui tá estranha, porque eu tô com o roxinho normal, mas depois a gente vai mudar. Agora, vamos para a roupa, vestuário. Cadê? Calças clássicas. É aqui? É aqui. Gente, o que eu gosto? Hello Kitty. Pra quem não sabe, eu amo Hello Kitty. Inclusive, na vida real, eu tenho muita roupa da Hello Kitty, porque eu gosto mesmo. Então, a parte de baixo já vai ser, assim, mais temática da Hello Kitty. Olha essa aqui que bonitinha. Nossa, gente. Eu queria uma coisa rosa também. Eu já falei que eu gosto de rosa, né? Olha essa aqui. Só não gostei que eu achei que tá meio curta. Então, sei lá, é uma coisa muito... Não sei. Deixa eu ver, gente. Tem muito pijama aqui da Hello Kitty. Oh, olha esse macacãozinho. Ai, gente, eu gosto de fazer umas skins, assim, que para as crianças. Não sei. Eu, com 19 anos, fazendo uma skin de uma criança, gente. É sobre isso. Não deixei a criança anterior morrer. Ai, gente. Ai, mas esse aqui, ó. Esse estilo, assim, eu também acho muito bonito. Tá escrito um negócio aqui nas pernas, gente? Como assim? Isso aqui parece que é esse pijaminha. Não, mas é muito curto. Não. Eu queria, tipo, um macacãozinho mesmo. Deixa eu ver. Esse aqui é pijama? Eu acho que é pijama. Ah, que bonitinho, gente. O avental. Nossa, eu gostei também, mas ao menos o tempo não é ainda o que eu quero. Gente, vocês também são indecisos para escolher roupa? Porque eu sou muito indecisa. Mas, tipo, num nível hard, entendeu? Mas esse aqui que estranho. Esse aqui tá muito estranho. Tem que ser a roupa que eu vou bater o olho, assim, eu vou dizer. É essa a roupa, entendeu? Gente, é muita opção. Nossa, o Roblox tem muita Hello Kitty. Essa aqui. Deixa eu ver. Quase, quase. Quase. Assim, de longe parecia bonito, mas de perto ficou feio. Essa aqui parece com aquelas skins diferentes, gente. Não sei. Eu esqueci o nome de estilo. Mas aquelas menininhas lá. Ah, eu não sei explicar. Acho que agora foi, gente. Achei o cabelo perfeito. E esse é um desafio bem difícil mesmo, porque é difícil misturar todas as coisas que eu quero. Porque, tipo, eu gostei da roupa, mas essa roupa eu não usaria com esse cabelo. Mas esse cabelo é o que eu gosto, entendeu? Então, vamos ver. Agora o nosso próximo acessório. Ele é um acessório que vai na frente aqui. Porque eu gosto de Blackpink. Eu não sei se assim eu vou achar, mas eu queria achar a marreta do Blackpink do Lightstick. Só que eu não sei se eu vou achar, sim. Mas, ó, tem aqui de outros grupos. E se eu pesquisar por Blackpink? Não vai aparecer. Gente, eu vou ter que achar o nome do acessório, porque senão eu não vou achar aqui. Então, peraí. Achei, gente. Eu tava pesquisando no lugar errado. Ó, tem essas duas. Eu gosto dessa de coração, porque eu tenho uma na vida real, que é assim. E, bom, vamos ver agora, na cabeça, o acessório que nós vamos usar. Que vai ser de panda, né, gente? Óbvio que não ia faltar o panda aqui. E tem muito acessório de panda fofinho. E eu acho que vai combinar. No final vai combinar tudo. Ai, que minha bonequinha, gente. Esse chapéuzinho meu do Roblox. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso colocar de panda. Ai, também tem minha mochilinha, gente. Comprem aquelas, né? Esses dias eu vi um acessório de panda muito bonitinho, gente. Mas eu não lembro qual que era. Eu não sei se é essa touca aqui. Olha essa touca, que bonitinha. Nossa, gente, eu amei. Ah, ficou muito fofa essa aqui. Vocês não acham? Só que assim, eu acho que a parte da roupa não tá combinando ainda com o resto da skin. Vocês não acham também? Eu não sei se é coisa da minha cabeça. Mas deixa eu vir aqui calças clássicas. Vamos de volta pra Hello Kitty, porque eu acho que eu preciso achar uma coisa rosa, gente. Eu tenho que achar alguma coisa que combine mais. E que não precise de tanta informação. Gente, eu peguei e coloquei essa calça aqui, que tem esses lacinhos da Hello Kitty. Só que eu resolvi mudar a parte de cima pra colocar alguma coisa da Melanie Martins. Que é também uma pessoa que eu gosto muito, né? Que é a minha artista favorita também. Então, porque eu tinha colocado que eu ia colocar depois um acessório extra, que ia ser da Melanie. Só que eu pensei, eu acho que alguma parte de cima, tipo de roupinha, assim, de blusinha, vai combinar muito, gente. Porque aqui, ó, daí fica uma coisa bem estética. Ai, gente. Olha esse aqui, ó. Gente, mas eu queria uma brusinha mesmo. Tipo essa aqui, só que essa aqui tá bugada. Mas eu gostei bastante daquela ali do matinho, gente. Eu achei bem interessante. Porque ele é de Portals, né? Que é o novo álbum da Melanie. E daí, a gente pode vir aqui. Cadê? No negocinho. Não sei se tem casaco. Porque tem aquelas manguinhas, sabe? Ah, essa aqui, ó, gente. Calma, tem essa aqui. Mas eu quero essa. Ó, gente. Ah, eu acho que assim, fica uma coisa bem conceito, sabe? Deixa eu ver. O que mais que temos de casaco? Ai, tem muito casaco bonitinho. Eu acho muito bonito isso aqui. É uma coisa que eu gosto muito também. É esses acessórios, assim, de braço. Essas luvas, gente. Muito doidas. Olha isso aqui. Calma aí. Deixa eu tirar outro. Pra gente ver melhor. Olha isso aqui, que bonitinho que fica. Mas é tanta metade da marreta ali. Que isso? Dá pra gente ficar colorido? Eu acho que eu vou naquele ali mesmo. Que fica no braço. Esse primeiro aqui, ó, gente. Eu acho que aí fica ok. É, eu gostei. Combina com a touca. Combina com a coisinha das pernas. Também com a meia. Com a saia. Eu acho que tá combinando. E agora, nós vamos para o mais difícil. Mas vamos lá para os acessórios. Vamos em rosto. E eu preciso de um sushi, gente. Exatamente. Um sushi. E temos poucas opções aqui. Porque sushi é a minha comida favorita. Mas pela skin, tá nessa coisa de panda, sabe? Eu acho que talvez combine. Ó, gente. Esse aqui fica bonitinho. Tem um óculos. Gente, eu amo sushi. É a melhor coisa, assim. Melhor comida da vida. Mas eu achei bonitinho. Só que esse preto e branco aqui, eu acho que ele vai combinar por causa do panda, sabe? E salmão? Não tem nada de salmão. Tem uma língua aqui, gente. Meu Deus, que horror. Não, acho que vamos ficar no sushi mesmo. Que tava bonitinho. Esse aqui, ó. Ó, gente. Eu achei muito bonitinho. E agora, nós precisamos de acessórios de brilhos. Cadê? Aqui, ó. Todos. E eu quero shine, entendeu? Nossa, agora apareceu um monte de sushi, gente. Pera aí. O que é isso? Ah, mas é acessório de cabeça. Não. Daí vai ficar estranho, gente. Ok, apareceu os brilhos. E o brilho, eu quero rainbow. Que é colorido porque eu amo coisas coloridas. Então, deixa eu ver. Olha até essas estrelinhas. Ó, gente. Ficou muito bonitinho. Já gostei. Gente, eu acho que eu gostei bastante desse aqui, hein? E agora também eu vou pegar uma coisa pras costas. Cadê? Gente, cadê? Costa, costa, costa. Eu perdi as costas. Frente, voltar. Acho que é em voltar. Ok. E agora pras costas, deixa eu pensar o que eu vou colocar, gente. Porque eu ia colocar alguma coisa da Melanie. Mas como eu já coloquei, agora eu tenho que pensar. Então, gente. Pensei aqui. Uma coisa que eu gosto muito é viajar. Então, eu pensei em colocar alguma mochilinha, assim, mais conceito atrás. Mas, ao mesmo tempo, fofinha, sabe? Olha, tipo uma mala de viagem, assim. Ó, esse aqui acho que vai ficar legal, hein? Assim, ela tá me agoniando um pouco. Tem esse cacto aqui, gente, que eu achei muito legal. Ó, eu achei muito bonitinho esse aqui, galera. E vocês? Eu gostei desse aqui do barril. Pera, esse aqui não é a versão certa. Cadê? Esse aqui. Esse barril aqui de cacto viajante. Muito fofinho. Eu acho que temos uma skin pronta, depois de anos. E, pessoal, esse aqui é o resultado da nossa skin. O que vocês acharam? Nossa, foi um desafio muito grande fazer uma skin com coisas que eu gosto. Mas, eu acho que deu certo. Comentei nos comentários uma nota pra essa skin aqui. E não se esqueçam de comentar, que nem eu falei no início do vídeo, alguma coisa que vocês gostem muito, que eu vou estar dando coraçãozinho. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu Star Code Panda quando comprar Robux ou Premium. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.